DJ Caio, meque, meque, leve ela pro no time De copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Tô de copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Sarra na Glocada, toma tapa, toma tapa Sarra na Glocada, ganhou de final do ano O presente do DJ Caio, toma tapa, toma tapa Sarra na Glocada, ganhou de final do ano O presente do DJ Caio, ela só tem 15 anos E só a voz tá dos envolvidos Na maconha pra essa mina, que ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da navia, sacanagem total A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Dá uma maconha pra sair sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai Vagabudo, vai Vagabudo, vai te machucar Os meninos da quebrada Andam muito violento Vagabudo, vai te machucar Mas eu vou dar do que nunca DJ Caio, Meki, Meki Leve ela pro meu time Leve ela pro meu time